E o personagem de hoje do quadro Nossa Gente, Nosso Cavalo é um dos mais tradicionais criadores do estado do Paraná. Confira a trajetória de Mariano Lemansky. A raça crioula é a minha paixão, né? Acho que é a minha referência. Eu sou empresário, mas todo mundo me conhece por causa dos cavalos. A primeira pergunta que sempre me fazem é como é que estão os cavalos? Então, eu sou conhecido muito mais pelos cavalos do que qualquer outra coisa. Então, a coisa se mistura. É simbiótica e o cavalo crioulo, como eu falei, é o cavalo do gaúcho. Eu sempre fui apaixonado por essa cultura, tem isso no sangue e é natural, né? Acho que é uma coisa natural minha. As primeiras lembranças que eu tenho da minha infância a cavalo, eu deveria ter entre 3 e 4 anos de idade, que eu me lembro, que eu me recordo vivamente, foi justamente meu pai me levando para Camperiá, com a rei dele. E aquilo me gerava uma ansiedade bastante grande, de alegria, de vontade de estar a cavalo, tudo. E tanto que a gente saía às 7 horas da manhã para Camperiá e logo meia hora depois eu já estava dormindo ensinando o cavalo com ele, mas não podia deixar de sair a cavalo. Então, foi desde criança, com 5 anos eu já andava sozinho a cavalo e assim foi a minha vida inteira, adorando cavalos. E aí foi na fase da minha adolescência que tomei mais carinho pela cultura e pela tradição gaúcha, que eu estudei mais a fundo a história. Me interessei muito mais pela sua cultura e aí o cavalo, obviamente, o cavalo apareceu e o crioulo apareceu como o cavalo do sul. É o cavalo desse gaúcho que eu idealizava. Então, a partir daí eu comecei a influenciar o meu pai para que comprasse alguns crioulos. A gente foi até a Feira de Pelotas, que era a maior feira da época. E compramos 7 animais, trouxemos para cá e assim começou a Cabanha São Rafael. Meu pai se apaixonou muito pela questão da criação e da competição, de estar na expointe, de expor os animais. Aí ele começou a investir muito assessorado, começou a investir em animais de genética diferenciada, sempre era a ponta do remate que meu pai comprava. E isso fez com que a gente tivesse uma base muito boa logo de início. Então, os resultados logo começaram a aparecer em função disso. O Dom Carrasco é mais do que especial para nós, porque ele foi o cavalo que praticamente carregou o nome da São Rafael. Ele foi um presente, a cobertura foi um presente do Sr. Daniel Zanello, que era amigo do meu pai. Já de infância, quando os dois, eles brincavam quando os dois eram pobres, né? E aí eles depois se encontraram através do cavalo crioulo. E nesse reencontro, nessa amizade que eles tinham, foi presenteada a cobertura do cartucho. Nós mandamos essa égua culeio venenosa, que era uma égua chilena, recém-importada pelo meu pai. A égua pegou a cria e nasceu o Dom Carrasco do Purunã. Bem no começo, era a letra D ainda, era o quinto ano de criação. E o Sr. Daniel sempre falava para nós, esse cavalo vai te dar muita alegria, falava para o meu pai. Esse cavalo vai te dar muita alegria. E realmente foi o cavalo que nos deu mais alegria. Ele veio galgando degraus, assim, na campanha dele, tanto morfológica como depois funcional. Ele foi quinto na primeira vez que ele foi ao freio, ficou em quinto lugar. E daí no segundo ano, quando ele voltou com o Felipe Silveira, porque foi marcante, porque o Felipe, a gente resolveu vender metade do Carrasco. E o Fábio Camaro, que tinha comprado, e ele falou que comprava na condição de levar o cavalo para o Felipe Silveira, que ele ia cuidar e tal, tudo mais. Aí nós topamos e foi uma parceria de sucesso, porque o Felipe ganhou todas as provas que ele participou com o Carrasco, desde a credenciadora, a semifinal, o freio de ouro e o freio de ouro internacional lá no Montevidéu. Então foi uma época áurea, tanto para o Felipe como para nós, com o cavalo. E depois como pai, que daí ele se provou, quer dizer, ele conseguiu chegar no topo do que se podia ganhar, no cavalo crioulo e agora começou a aparecer a progênia do cavalo. Então eu considero que o Carrasco, em termos numéricos, é mais que 50% do que é São Rafael hoje. Essa nossa região aqui é muito... Ela foi uma região muito povoada por tropeiros que passaram por aqui. As primeiras instâncias foram plantadas por tropeiros que passavam. Então tem uma história de cultura muito ligada ao tropeirismo, que deve ser preservada, que deve ser cultuada. Então aí nasce o Instituto trazendo essa cultura, trazendo o cavalo como mote principal dessa campanha, mas principalmente mirando a educação das crianças, jovens e adolescentes, dando oportunidade, capacitação, e também destravando as áreas de empreendedorismo para que haja investimento na área de turismo ligado à natureza, ligado ao cavalo e coisas assim. Nós começamos com uma credenciadora aberta, a gente dava alguns prêmios ainda modestos. Quando entrou a ideia da credenciadora de inéditos, por que de inéditos? Para que todo ano se renovasse os animais que aparecessem aqui. E aí com uma premiação bem expressiva, que são os dois Carros Zeros, que a gente já vem há 20 anos premiando, todos os anos com um carro zero, ininterruptamente. E se mostrou uma estratégia correta, porque vários Freios de Ouro saíram daqui. Então começaram suas carreiras aqui, fizeram provas emocionantes aqui, levantaram o público. Muitos jinetes começaram sua carreira aqui também. Então como é uma credenciadora, você não precisa estar numa semifinal para aparecer, você já está no meio dos grandes ali. Então isso estimula os jovens jinetes que estão começando aqui, principalmente da região, a participarem junto com esses grandes jinetes, que podem chegar até a ganhar um freio. O remate também é parte desse show, do cavalo crioulo que a gente fala. A gente tenta montar um palco para que a raça crioula apareça e a gente consiga transformar isso em valor. E agora para mim é muito mais importante, porque gera valor para essa comunidade que a gente precisa desenvolver.